A Polícia Civil prendeu por volta das 23 horas da última sexta-feira, dia 23, em São Félix do Xingu, Alisson Leandro Cruz dos Santos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva e expedido pelo juiz da comarca local. Ele responde ao processo por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Na prisão, ele fará companhia aos comparsas Jardel Matos de Queiroz e Felipe Oliveira da Silva. Um quarto indivíduo, que também faz parte da quadrilha, Cláudio de Souza Queiroz, está foragido. A prisão de Alisson Leandro e dos demais fazem parte da Operação Célula, desencadeada pela Polícia Civil, para combater o tráfico de drogas em São Félix do Xingu. Com imagens de Neia Craveiro, de Tucumã, Juscelino Show.